Ao meu lado, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, na Rádio Super, aqui no Polo Automotivo da Fiat, sobre esse investimento na fábrica de motores. Betim ganha ainda mais, prefeito? Ganha, a fábrica de motores super moderno, de última geração, um modelo de motor que vai ser adotado por muitos anos, de alta potência, baixo acelerado, um modelo turbinado e que tem um potencial nesta fábrica para uma produção de um milhão de unidades por ano. Muito bom para Betim, para o emprego, para aumentar as receitas municipais, para dar um alívio a essa depressão econômica que nós enfrentamos há muitos anos. E são milhares de empregos, não é? Betim está preparada para atender a essa demanda? Sim, bom, mas uma fábrica de motores muito robotizada, mas vai ter emprego, claro, em tudo. também na movimentação, no serviço e também aqui dentro da fábrica.